A última característica super importante do direito real de habitação, inclusive há um julgado recente do STJ nesse sentido. A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Qual é a hipótese? Imagina uma situação em que dois irmãos sejam proprietários de um imóvel. Um deles reside exclusivamente naquele bem. Em determinado momento da vida ele se casa e leva o seu cônjuge para residir com ele naquele imóvel, que era de propriedade dele com o irmão dele. E aí este irmão que residia lá no imóvel com o seu cônjuge falece. Nesse caso, o cônjuge sobrevivente tem o direito real de habitação? Nesse caso específico, entende o STJ que não. Por quê? Esse imóvel, apesar de metade dele pertencer ao falecido, a outra metade já era, antes da abertura da sucessão desse falecido, já era de copropriedade com o terceiro, que nada tem a ver com a história. Então esse terceiro, no caso o irmão que sobreviveu, não vai ser obrigado a suportar o ônus do direito real de habitação do seu cunhado ou da sua cunhada. Então nesse sentido, quando há uma copropriedade em relação a esse imóvel que é anterior à abertura da sucessão, entende o STJ que não há o direito real de habitação. Nesse caso específico, não há o direito real de habitação. E se esse cônjuge sobrevivente quiser continuar residindo no imóvel, ele terá que pagar aluguéis ao coproprietário anterior, no caso ao seu cunhado, né? Ao seu cunhado, que já era proprietário anterior desse imóvel em condomínio com o irmão falecido. Veja bem, o direito real de habitação, ele é um direito gratuito. Ele é um direito gratuito. O cônjuge sobrevivente, ele não paga valor nenhum, a princípio, para exercer o direito real de habitação. Ele é gratuito. Não se pode exigir desse cônjuge sobrevivente pagamento de qualquer valor para que ele exerça o direito real de habitação. Essa hipótese que eu falei é uma hipótese em que já havia uma copropriedade anterior à abertura da sucessão. Se já havia copropriedade anterior à abertura da sucessão, não há direito real de habitação. É por isso que o cônjuge sobrevivente que fica residindo lá teria que pagar, sim, aluguéis àquele outro proprietário que já era proprietário anterior do imóvel. Mas o direito real, quando ele existe, preenchidos os requisitos de 1831, ele é um direito gratuito. E eu trouxe, inclusive, uma decisão aqui do STJ ressaltando o caráter gratuito do direito real de habitação. Olha lá. O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel. Seria um contrassenso atribuir-lhe a prerrogativa de permanecer no imóvel em que residia antes do falecimento do seu companheiro e, ao mesmo tempo, exigir dele uma contrapartida pelo uso exclusivo. E mais, não se pode exigir do cônjuge sobrevivente o pagamento de aluguéis e nem da pessoa que vá morar lá com o cônjuge, algum familiar seu que o cônjuge sobrevivente leve para morar lá. Não se pode exigir também desse familiar o pagamento de aluguéis. Por exemplo, a viúva permaneceu residindo no imóvel, exercendo o seu direito real de habitação e levou a filha dela para morar com ela nessa casa. Os outros herdeiros que herdaram junto esse imóvel podem exigir dessa filha da viúva pagamento de aluguéis? Não. Porque a viúva tem o direito de exercer o seu direito real de habitação com a sua família. Ela não é obrigada a morar lá sozinha. Ela tem o direito de exercer com a sua família. Olha o que diz o artigo 1414 do Código Civil. Da habitação. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la, olha lá, com a sua família. Então, esse cônjuge sobrevivente, ele tem o direito de ocupar esse imóvel, de residir nesse imóvel com a sua família. Então, de forma gratuita também. Então, não se pode exigir nem desse cônjuge sobrevivente o pagamento de aluguéis e nem de eventual familiar que vá residir com o cônjuge sobrevivente nesse local. Então, é um direito gratuito. E aí, deixa eu só mostrar para vocês, eu trouxe uma emenda de acórdão aqui para ilustrar uma seguinte situação que muita gente se confunde. A lei impõe como requisito que seja o único bem imóvel residencial a ser partilhado no inventário, ou seja, o único bem imóvel residencial que o falecido deixou no seu patrimônio. Mas não fala nada sobre o cônjuge sobrevivente ter ele próprio outros imóveis em seu nome. E aí, eu trouxe uma emenda para ilustrar isso daí. Olha lá. Então, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. A lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Então, o cônjuge sobrevivente, ele pode ter outros imóveis em seu nome e ainda assim terá garantido o direito real de habitação. Entenderam a diferença, né? O falecido é que não pode ter deixado como patrimônio, como herança, outros imóveis de natureza residencial. Mas mesmo esse requisito tem sido flexibilizado, no caso concreto, pela jurisprudência, como forma de garantia do exercício do direito constitucional de moradia ao cônjuge sobrevivente que já morava naquele local há muito tempo. Então, ainda que o falecido tenha deixado outros imóveis residenciais, em muitos julgados a gente verifica a flexibilização desse requisito para que se reconheça o direito real de habitação do cônjuge, especificamente em relação a esse imóvel que funcionava como residência da família. O companheiro tem direito real de habitação? Sim, o companheiro tem direito real de habitação. E tem uma particularidade. Mesmo antes de o Supremo Tribunal Federal decidir que o companheiro herda, de acordo com o mesmo regime sucessório do cônjuge, já era pacífico na jurisprudência do STJ que o companheiro sobrevivente tinha direito real de habitação também, apesar de 1831 falar só do cônjuge. Com uma particularidade interessante, o STJ entende que se esse companheiro sobrevivente permanece residindo no imóvel e é réu em uma ação possessória, uma ação de reintegração de posse, movida pelos herdeiros, então os herdeiros falecidos ajuizaram uma ação de reintegração de posse para tirar o companheiro sobrevivente do imóvel. Esse companheiro sobrevivente, ele pode se defender, alegar em sua defesa na ação possessória o seu direito real de habitação, alegando que ele é companheiro sobrevivente, mesmo que ele não tenha buscado a declaração dessa união estável por via própria anteriormente. Mesmo que não tenha havido nenhuma ação declaratória de união estável, não tenha nenhuma sentença reconhecendo a existência da união estável entre ele e falecido. Na ação possessória, ele vai provar a união estável com o falecido e provando a união estável com o falecido, automaticamente o juiz já vai reconhecer o seu direito real de habitação. Então o juiz, de forma incidental na possessória, reconhece a união estável e o direito real de habitação do companheiro sobrevivente e julga improcedente a ação possessória movida pelos herdeiros. É entendimento pacífico no âmbito do STJ que a companheira supérstite tem direito real de habitação sobre o imóvel de propriedade do falecido onde residia o casal, mesmo na vigência do atual Código Civil precedente. É possível a arguição do direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios, independentemente de seu reconhecimento anterior em ação própria declaratória de união estável. No caso, a sentença apenas veio a declarar... Desculpa, gente. A união estável na motivação do decisório de forma incidental, sem repercussão na parte dispositiva e, por conseguinte, sem alcançar a coisa julgada. Então, a sentença reconhece de forma incidental que havia uma união estável entre o companheiro sobrevivente e o falecido e, no dispositivo da sentença, julga improcedente a possessória em razão do reconhecimento do direito real de habitação, mantendo aberta a eventual discussão no tocante ao reconhecimento da união estável e seus efeitos decorrentes. Ademais, levando-se em conta a posse considerada por si mesma enquanto mero exercício fático dos poderes inerentes ao domínio, há de ser mantida a recorrida no imóvel, até porque ela é ela quem vem conferindo a posse à sua função social. E aí, só para complementar, na edição 50 da Ferramenta Jurisprudência em Teses, o STJ já havia afirmado também essa premissa 9 no mesmo sentido. O direito real de habitação pode ser invocado em demanda possessória pelo companheiro sobrevivente, ainda que não se tenha buscado em ação declaratória própria o reconhecimento de união estável. Então, ele pode se defender na possessória, alegando o seu direito real de habitação, ainda que ele não tenha buscado anteriormente a declaração judicial da união estável entre ele e o falecido. O STJ tem um entendimento no sentido de que, durante o exercício do direito real de habitação pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente, os herdeiros não podem exigir desse cônjuge ou desse companheiro sobrevivente a extinção do condomínio firmado entre eles em razão da sucessão. Então, quando o falecido faleceu, o falecido faleceu foi horrível, né? Quando o autor da herança morreu, ele deixou aquele imóvel que é objeto do direito real de habitação e o imóvel foi partilhado entre esse companheiro sobrevivente ou cônjuge de sobrevivente e os demais herdeiros. Esses demais herdeiros não podem exigir a extinção do condomínio com o cônjuge de sobrevivente no exercício do direito real de habitação. Eu trouxe um julgado do STJ para ilustrar isso daqui. Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação. A intromissão do Estado legislador na livre capacidade das pessoas disporem dos respectivos patrimônios só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à família, artigo 203, inciso 1 da Constituição da República, que permite, em exercício de ponderação de valores, a mitigação de um deles em caso dos direitos inerentes à propriedade, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, que na espécie é a proteção ao grupo familiar. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão provido. Esse é o recurso especial 1846167 de São Paulo, de relatoria da ministra Nancy Andri, que foi julgado pela terceira turma em 9 de fevereiro de 2021. Extremamente importante e útil esse julgado aqui do STJ de 2021. Extremamente importante e útil. A respeito do direito real de habitação, eu acho que era isso que era importante para esclarecer aqui. Eu vou continuar falando sobre a sucessão do cônjuge barra companheiro para explicar agora uma particularidade desse herdeiro, que é o cônjuge barra companheiro. A lei garante ao cônjuge sobrevivente, consequentemente, vamos aplicar ao companheiro sobrevivente, um quarto, como cota mínima, um quarto da herança quando concorre com descendentes comuns do falecido. Então, nós estamos no inciso 1 do artigo 1829, na hipótese em que os descendentes vão concorrer com o cônjuge sobrevivente. Lá no inciso 1, os descendentes do falecido vão concorrer com o cônjuge sobrevivente. Ali, nessa concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente com os descendentes do falecido, diz o legislador, no artigo 1832, que esse cônjuge sobrevivente não pode receber menos do que um quarto da herança. Por que eu estou falando isso? Quando concorre com descendentes, lá no inciso 1, o cônjuge leva a mesma cota que, por lei, é atribuída a cada um dos descendentes. Então, se forem dois descendentes e o cônjuge concorrendo, cada um leva um terço da herança. Se for um descendente e um cônjuge, cada um leva metade da herança. O que quis fazer o legislador? Ora, se o falecido deixou dez descendentes, em tese, o cônjuge sobrevivente levaria um onzeavos da herança e os outros herdeiros, cada um levaria um onzeavos da herança. Seriam onze herdeiros no total, dez filhos e um cônjuge sobrevivente. Mas o legislador aqui quis proteger, de alguma forma especial, o cônjuge sobrevivente nesse inciso 1, na concorrência com os descendentes. Então, ele fala assim, olha, ok, o cônjuge leva a mesma cota que for atribuída a cada um dos filhos, dos descendentes. O cônjuge leva a mesma cota que for atribuída a cada um dos descendentes. A gente divide a herança em partes iguais, entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente. Porém, como forma de proteção a esse cônjuge sobrevivente, a gente dá a ele uma garantia mínima de um quarto da herança, um quarto, cota mínima, quando ele concorre com descendentes comuns, ou seja, descendentes que são também desse cônjuge sobrevivente, além de serem descendentes do falecido. Deixa eu fazer um quadro branco aqui. Então, aqui, ó, Júlio era casado com Alice. Eles tinham juntos quatro filhos. Um, dois, três, quatro filhos. Filho um, filho dois, filho três, filho quatro. São filhos comuns. Quando o Júlio morrer, vamos considerar que o Júlio morreu deixando só bens particulares e era casado com Alice no regime da comunhão parcial de bens. Se ele era casado com a Alice no regime da comunhão parcial de bens e ele deixou só bens particulares, a Alice concorre com os descendentes na primeira classe, lá no inciso 1? Sim, a Alice concorre com os descendentes. Então, quem são os herdeiros de Júlio aqui no caso concreto? Alice, filho um, filho dois, filho três, filho quatro. Temos quantos herdeiros? Temos cinco herdeiros. Temos cinco herdeiros. Vamos dividir a herança por quanto? Por cinco. Certo? Não. Quer dizer, sim! Vamos dividir a herança por cinco. Cada um vai receber uma parte da herança. Mas a Alice não vai poder receber só um quinto da herança. A Alice não vai poder receber só um quinto da herança. Se a gente dividisse a herança em partes iguais, cada um receberia um quinto, certo? Só que a lei garante, nesse caso aqui, em que os descendentes são comuns, que a Alice receba pelo menos um quarto da herança. Então, a cota mínima da Alice é um quarto da herança. Ela não vai receber só um quinto. E aí, os outros três quartos da herança serão divididos entre os quatro filhos. Os três quartos da herança vão ser divididos entre os quatro filhos do casal. E a Alice sozinha leva um quarto da herança, porque a lei garante a ela aí essa cota mínima de um quarto da herança. Outra situação seria a seguinte. Imagina que não sejam todos esses descendentes filhos de Alice e Júlio. Imagina que Júlio tenha tido um casamento anterior, e no casamento anterior ele tenha tido esses quatro filhos. São quatro filhos de Júlio de um casamento anterior. Casado com a Alice no regime da comunhão parcial de bens, deixou só bens particulares. A Alice é herdeira em concorrência com os filhos? Sim, a Alice é herdeira em concorrência com os filhos. Quantos herdeiros nós temos nessa sucessão do Júlio? Cinco herdeiros. Temos cinco herdeiros na sucessão do Júlio. Quanto a Alice vai receber aqui nessa sucessão? Bom, aqui ela está concorrendo com descendentes só do autor da herança. Não são descendentes comuns. Então, ela não tem a garantia da quarta parte da herança, a cota mínima. Ela não tem a cota mínima de um quarto. Então, nesse caso aqui, a Alice vai receber um quinto da herança. E cada um dos outros herdeiros, ou seja, cada um dos filhos do Júlio, vai receber também um quinto da herança. Cada um recebe um quinto da herança. Aqui não há cota mínima. E aí, vocês já devem estar se perguntando qual é a solução para a hipótese de dois filhos serem só de Júlio e dois filhos serem comuns. Como é que a gente resolve? Um e dois... Um, dois e três são filhos de Júlio de outro casamento. E o quatro é filho de Júlio e Alice. O Júlio trouxe para o casamento com a Alice os filhos um, dois e três. Depois que casou com a Alice, teve o filho quatro. Há a cota mínima de um quarto garantida aí para a Alice? E aí? Nesse caso, a Alice tem a garantia da cota mínima? Na quinta jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, foi aprovado o enunciado 527, que traz o entendimento aí majoritário que prevalece em doutrina e jurisprudência, no sentido de que não há a cota mínima ao cônjuge de sobrevivente, a cota mínima de um quarto da herança ao cônjuge de sobrevivente, na hipótese de filiação híbrida. Então, independentemente da quantidade de filhos que teve, que são comuns, e da quantidade de filhos que são particulares do autor da herança, se um dos descendentes que concorre à sucessão já for só do autor da herança, já não há a cota mínima garantida ao cônjuge de sobrevivente. Para que ele tenha a garantia da cota mínima, todos os descendentes que vão concorrer devem ser comuns. Olha o que diz o enunciado. Na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do decujus, não será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente, no caso de filiação híbrida. Então, se a hipótese for de filiação híbrida, ou seja, descendentes, alguns comuns e outros só do autor da herança, o cônjuge de sobrevivente não tem a garantia da cota mínima. Então, ele vai herdar a mesma cota que cada um dos descendentes herdar. Ele vai herdar a mesma cota. A gente vai dividir a herança em partes iguais. Cada um vai herdar ali uma parcelinha da herança. Ainda que caiba a ele um décimo da herança, se a filiação for híbrida ou se a filiação for toda exclusiva só do autor da herança. Ele só tem direito à cota mínima na hipótese de filiação comum. Vamos ler juntos, então, o artigo 1832. Antes de a gente passar para o próximo tema. Artigo 1832. Então, está aí o artigo 1832, que garante ao cônjuge de sobrevivente esse direito à quarta parte, à cota mínima. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sucessão dos descendentes, começando, explicando a questão do direito de representação. Os descendentes, em regra, eles herdam por cabeça. Mas pode ser que eles sejam chamados a herdar para representar um herdeiro pré-morto. Em regra, os descendentes herdam por cabeça. Mas pode ser que eles sejam chamados para herdar representando um herdeiro pré-morto. O que é o direito real de habitação? Desculpa, o que é o direito de representação? Porque rima eu confundi. O que é o direito de representação? É um benefício legal. O direito de representação é um benefício legal que decorre de uma hipótese em que alguém é chamado para substituir um herdeiro que está ou pré-morto ou, por algum motivo, incapaz de suceder. Já vou dizer quais são as hipóteses equiparadas à pré-morte para efeito de representação. Então, ou ele está pré-morto ou, por algum motivo, incapaz de suceder. E aí, outra pessoa, que é um descendente seu, é chamada para representá-lo recebendo os mesmos direitos e obrigações do substituído. Então, a lei chama parentes do falecido para suceder esse falecido em todos os direitos que ele teria nessa sucessão, se ele fosse vivo. E aí, quais são as hipóteses equiparadas à pré-morte para efeito de representação? Indignidade, deserdação e ausência do herdeiro. Então, se o herdeiro é pré-morto ao autor da herança, se ele foi declarado indigno, se ele foi deserdado ou se ele está ausente, nós vamos chamar descendentes dele para representá-lo na sua sucessão. De novo, se o autor da herança deixou um herdeiro que é considerado pré-morto, indigno, foi deserdado ou é considerado ausente, a gente chama descendentes dele para representá-lo nessa sucessão. O direito de representação só existe na sucessão legítima. Na sucessão testamentária, não há direito de representação. Exemplo, autor da herança tinha feito um testamento deixando 20% do seu patrimônio para um amigo João. Foi aberta a sucessão. Quando foi aberta a sucessão, verifica-se que João era pré-morto. Já tinha morrido antes da abertura da sucessão desse testador. A gente pode chamar os filhos do João para representá-lo recebendo essa herança testamentária? Não. Nesse caso, se o testador não designou o substituto para receber no lugar dele, na hipótese de pré-morte, na hipótese de indignidade ou deserdação, não. Na hipótese de indignidade ou ausência, se o testador não designou o substituto, esse patrimônio, esses 20% que iriam para a Ara João, voltam para a sucessão legítima e são entregues aos herdeiros legítimos. Esse patrimônio de 20%, que seria de João, é entregue aos herdeiros legítimos caso o testador não tenha designado um substituto. Ele pode, no testamento, falar assim, deixo 20% para o meu amigo João. Caso o meu amigo João seja declarado indigno, seja pré-morto ou esteja ausente no momento da abertura da sucessão, então eu quero que Pedro receba esses 20% no lugar dele. É um substituto que ele designa. Ele pode fazer isso? Pode. Se ele não designou um substituto, esses 20% não vão para os descendentes de João. Eles não vão ter direito de representação. Não existe direito de representação na sucessão testamentária. Esses 20% voltam para a sucessão legítima e são entregues aos herdeiros legítimos do testador. Então, só existe direito de representação na sucessão legítima. Só existe direito de representação na sucessão legítima. O representante sempre é alguém que descende do representado. Então, o representante é sempre descendente do representado. Nunca um ascendente pode ser chamado a representar um descendente seu. É sempre um descendente representando um ascendente seu no recebimento daquela herança. O herdeiro que renuncia à herança, ele pode ser representado pelos seus descendentes? Não. Não existe direito de representação do herdeiro renunciante. O renunciante é considerado como se nunca, jamais tivesse existido. Ele é considerado como se nunca tivesse existido. Logo, os seus descendentes não têm direito de representação. Também não há direito de representação na linha ascendente. Exemplo. Vamos lá. Vamos fazer uma sucessão aqui. Então, o Júlio morreu, solteiro, sem viver em união estável, deixou dois filhos. Filho 1 e filho 2. Quando o Júlio morreu, verificou-se que o filho 1 era pré-morto, tendo deixado aí três filhos. O filho 1 era pré-morto, pré-morto. Como é que a gente divide a herança de Júlio? Ora, os representantes pré-morto é uma hipótese de direito de representação, certo? Certo. Então, os descendentes do 1 vão representá-lo no recebimento da herança de Júlio. De novo, os descendentes do filho 1, pré-morto, vão representá-lo no recebimento da herança de Júlio. E aí, como que a gente divide essa herança? Nesse caso aqui, eles juntos vão receber a cota que caberia ao representado. Eles são chamados de representantes. X, Y e Z são representantes. E o 1 é o representado. Os representantes recebem juntos a cota que caberia ao representado. E eles são descendentes do 1? São. Então, eles estão capacitados ali para representá-lo. O 2 vai ficar com 50% da herança sozinho. X, Y e Z juntos vão dividir 50% da herança. Um terço para cada um. Então, a cota do 1 é dividida entre os representantes. E a cota do 2, normalmente, recebe ali 50%. E aí E aí E aí E aí E aí E aí